E aí, galerita! Vamos pra torre? Quem é que já viu eu fazendo Profundeza 12? Vou fazer a Profundeza 12 aqui. Ah, meus up não tão bons, homo. Infelizmente eu não tô com um up bom. Pera aí, só vê que eu acho que tá com o Cetro de Rui e o Aspen. No, ele tá de Melodic mesmo, colocamos o Melodic nele. Eita, que eu até esqueci que dá pra botar essa equipe aqui, né? Então, vamos lá. Acho que dá pra botar um upzinho aqui. Vamos só pensar aqui que eu acho que tá sem equipamento algum dos meus heróis. Mas nós temos algumas formações pré-definidas, né? Então, vou colocar essas formações pré-definidas aqui pra gente passar algumas fases. Galera, eu vou passando as primeiras fases aqui dando pulo à batalha de boa, tá? E aí, quando tiver lá em cima, eu volto. E aí, vocês pensam que Profundeza 12 é difícil pra mim? É difícil lá em cima. Aqui embaixo tá de boa, tranquilo. Quantos ataques são? São 20, é? Então, resumindo, fechei tudo sem nenhuma dificuldade, como eu falei. Tô vindo aqui, pular batalha e tal. Pulou, pronto. Tranquilo, sossegado. A gente vai ter dificuldade ali em cima, nesses primeiros ali. Pronto. Profundeza 12, 15, fechado aqui. Com ele é fácil. Tá aqui o garoto. 102 de poder, 9 milhões. Uma cópiazinha A, matador gigante, né? Ó, tributos B+, aqui. Profundeza 12. Acho que a segunda aqui é chata porque me tira... Me tiram... E o que que é... Ah, tá. Eu tinha esquecido isso aqui. Crescenta, armadura e crescenta inimigos. Bloque. Restaura o HP. Não vou colocar isso aqui. Pronto. E aí, eu não posso pegar a formação pré-definida, não? É, não posso pegar a formação pré-definida, mas eu vi que tem alguns heróis meus que já estão equipados com artefatos. Os outros estão sem. Tipo, a Glória minha, a Lívia, né? Tá sem artefato. Então, eu não vou colocar ela em campo. Mas vamos ver aqui quem que eu coloco aqui. Eu vou colocar ele pra deixar a marca. E vou levar os transcendentes, não é isso? Beleza? E a posicionamento, eu não lembro qual é o posicionamento. Eu vou colocar esse aqui. Que tá aqui, tá bom, né? E vamos ativar o núcleo. Não pode esquecer de ativar o núcleo. Vamos pular a batalha. Pronto. Você achou que eu ia assistir, é? Não precisa. Com ele é fácil. Mas é Profundeza 12. Eu sei que é Profundeza 12. Mas tu já viu o meu Aspen? Tô jogando de Aspen, ó. Tô jogando de Aspen. É Aspen, né? O heróizão matador aqui. Incrível. E aqui? Ah, inimigos no round remove um debuff. Pode ser esse aqui, então. Pronto. Vamos lá. A gente mexe alguma coisa? Ah, dá pra colocar mais alguém aqui. Vamos colocar uma carry. Vamos colocar aqui, sim, ó. Isso. Vamos pular a batalha. Pronto. Vitória. E a primeira, cara? A primeira eu vou pegar controle, ó. Entendeu? A primeira aqui, né? E a terceira também tem Jara. E aqui tem Shia. Agora eu já não sei se vai dar pra ficar pulando batalha, não. Agora eu tenho que parar de me gabar. Vamos ver o que é aqui. Crescenta inimigos, bloco e armadura. Cara, vou colocar isso aqui, mas isso não... Todos são ruins. Nenhum me ajuda. Ih, passei. Pera aí. A galera não vai assistir eu batalhando, não, é? Aqui vai ter. Aqui vai ter controle, ó. Aqui não tem como, né? Aqui vai ser complicado. É, não. Agora, agora, agora não vai dar pra pular, não, né? Ih, foi. Só morreu o Drake. Não acredito que eu vou fechar a profundeza 12 pulando batalha. Eu não vou nem assistir. Que isso, filho? Crescenta, vai. Eu tô sempre escolhendo o primeiro aqui, né? Sempre o primeiro. Vamos continuar no primeiro aqui. Pronto. Vamos lá e pular batalha. Ah, não. Fechei a profundeza 12 sem assistir nenhuma batalha. Tá aqui, ó. Concluí. Concluí a profundeza 12. Vou pegar. Vou pegar tudo aqui dentro da sacola aqui. Sacola dos sonhos. Não, mano. Que isso? Eu jurava que em algum momento eu teria que colocar um cetro de Rue em algum, né? Em alguma fase aqui ou algo do tipo. Não foi o caso, não. Tá aí, ó. Concluída com sucesso. Profundeza 12. Galera, eu vou ficando por aqui. E, ó. Deixa o like e se inscreve, tá? Se inscreve, se inscreve. Eu quero bater mil inscritos. E vou sortear um card privilégio pra vocês aí. E o membro do canal é 1,99. Trocado, trocado. Vou ficando, galera. Agora mesmo. Até aqui. Fui!